E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wesley. Brincadeira, tamo junto. Aí, começamos na live aqui agora. Esperando o cara abrir o mundo aqui, pra não jogar esse Stone Block. Tá ligado, né, mulher? Do Bahia. Se inscreve no canal aí. Se inscreve no canal do Galaxy. Tá fazendo live aí, tá? Dá like na live aí, porque cê tá ligado, né, galã? É o seguinte, quem não dá like... É, se inscreve no Bahia, aparece minha live aí. Stone Block 2 ao vivo, crítico do Bahia. Ai, cara. Não, é pra aparecer a minha live. Vai ser seu canal, cara. Do Bahia, canal do Bahia. E aí, Felipe, vai demorar um monte? Beleza. Open to LAN. Aí, não tem ninguém vendo. 5754. Calma aí. Para de compartilhar a tela aí, que vai lagar sua live aí. Para de compartilhar a tela aí, vai lagar sua live aí. Qual que é o IP mesmo? Qual que é o... Qual que é o IP, Felipe? 5755. 5754. Salve, salve para quem entra. Tamo junto. Não esqueça de deixar o like. É, mano, aqui, mano, aqui, mano. Que isso? É, muco, moçaca. Ah, mas aí é o cara roxando aqui já, hein? Ruxando. Ah, maluco. Uma pilantra, hein? Sim, eu usei para jogar, mano. Ah, cara, velho. Como é que vai ser? Vai ser cada um por si, deu tudo de todos? Cada um por si. Cada um por si? Então, meu live é esse aqui, já nem vem roubar meu live aí. A tocha aqui, ó, meu lado. Que não tem mais problema. Caraca, tá escura essa parada aqui, não, amor, mano. Cara, mesmo. Ó, vocês também é foda, hein, ver se tirar a porra do negócio aí. Caraca, tá escura essa parada aqui, não, amor, não. Ó, já fez o bagulho aqui. Ó, já vem a live aqui. Ó, o cara sim. O Hammer já. Não sei onde é que você consegue pegar tanto o Hammer assim. Tô arrumando minha live aqui, botando a música aqui. É, cara, já está no jogo aí. Vai poder cooperar? Vai botar... Ah, bom, vocês viram a live. Vai baixar não, mano, mas pode ficar aqui, velho. É, ô, Felipe. Não. Vai baixar não, mano, vai baixar. Nossa, o que o cara já fez aqui, mano? É, tá ligado. Só um arrobo. Vai te arrobo aqui na feriça. É, louco, mano. Bota, atira, 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 bota, bota, atira, 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 bota. É, lá não é só para o original? Talvez, talvez. Tem, acho que tem versão pirata também, ô, Juan. Dá uma olhadinha, mano. Tem versão pirata também, pô. Arais, vocês são mó pilantras, mano. Ah, para, família. Tá gostosinho, mano. Como faço para jogar com vocês? Cara, tem que ter o FTB StoneBlock 2, mano. É o modpack. .8.1. É, na versão 1.18. Ah, lembro, vocês já fizeram a quest para mim aí. Tá bom. Vou pegar dois sabers. Vocês, cara, tem que ter um FTB StoneBlock 2. Eu peguei um Void, Ori, Miner, Miner, Controler, Tio 1. Caralho. 152.000 AMC. Nick, 152.000 AMC. Ô, Nick, como é que você fez essa Hammer aí? Que febre 3x3. Ele pegou, pô. Ah, eu peguei a Flash, mas o Hammer é só 5 pedra e... Isso aí, João. .12, mano. .12. Que mergulho, as quest. Lançador de tocha. Não tem nada pior para... Não, lançador de tocha é bom. Eu não acho, não. Vou fazer um... Vamos fazer uma escada subindo aqui, comunitária, daqui a pouco. Ô, louco. Tá da hora, pô. Ô, louco, já fizeram o Chess aí. É, o bairro aí, se tá na pílula atrás, mano. Jamais. Não pode vir uma picareta, mano. Tá certo. Vamos lá, Felipe. O que eu tô fazendo aí, já? Tá fazendo um negócio bruto aqui, mano. Peguei já, segue mil, já. Segue mil? Como é essa? Nossa. Sabe o que que vem pra mim? Aquele tubo poderoso do... Do... Thermal. Ah, fluidoite de quê? É, não, é o... Quirol Starbillized Flux Dust. Não, ele lança aí. Mano, eu toco a música aqui, mas acho que tá muito baixa, velho. Pera aí. Vê se tá mais alto aí. Eu acho que agora dá pra ouvir, mano. Como é que faz o croquet mesmo? É um L de ponta cabeça virado ao quadrado. É com... Tô no luz. Caralho. Eu vi uma luzinha, Felipe. Não, você tá zoando, Felipe. Ô, Bahia, lança o Torch Master aí, cara. Eu vi uma luzinha aí, velho. Lança o Torch Master aí, Bahia. Aê, nóis do céu, Liam. Lança o Torch Master aí, Bahia, pô. É um monitor muito escuro, mano. Eu tô vendo pelo monitor que tá... Tá em stream levels aqui, mano. Eu sim. Caralho, não consigo fazer o clube. Mas não tem Torch Master aí. Caralho, é só jogar, mano. Aí. Ah, tá. Foi mal. Toma, toma. Olha pra você. Essa flan não presta não. Caralho, então me dropa aí. O cara... Tem que fazer com... Eu peguei Reinforcers de Converso Kit, Stories Upgrade, e tal, 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 tal. Como assim, uai? É, o FTB, mano. Só abaixar o FTB, cara. É simples, mano. Quebra essa árvore não, Bahia. Não quero saber de fofoca. Quero fazer uma... Rummer. 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 Luxo. Não, não, não uso não, Tainá. Não uso. Eu não tenho mais de original. Mano, é... Versão pirata. Tem versão pirata do FTB, velho. Ah, já que ninguém entrou na live por enquanto, eu vou comer. Bora comer, mano, tá, depois. Quem falou que eu não posso comer na live? Ah, já que não entrou na live... Ah, se eu sou corredor até nada, hein? Puta merda, mano. Não, não. Como é que pega a infesta de live? É com o Krook? Ah, com o Krook. Pera aí. Ah, rapaz. Olha o cara aqui, mano. Fugiu. Olha o cara pilantra aqui, mano. Só na pilantra. Traje. Mano. Já comi no chat. Mentira. Pô, é 20 milhões de a gente fazer essa merda. Pode jogar fora, que você ia errar. Tá. Boa que já tem fornalha, tem tudo aí, gente. Pera que é, meu amor. Deixa só pra minério, pô. Pera, velho. Abre essa merda aqui e depois vem aqui. Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei, tem cheio de item, tem crafting table, tudo e tudo. Eu sei, eu sei, o Krook, é o meu lugar aqui. Ó, o Krook deixa a base da hora também, hein, rapaziada. Tá, eu sei pro Nick, filho. Ele que é o pior construtor aí daqui. Meu Deus, soltou uma madeira, mano. Ué, tem cost aí com vocês? Hum, não sei. Caraca, tão bom. Vai ficar sem fazer nada. Vai ficar recebendo as quests. É, Black Lotus. Ah, beleza. Não tá vindo a minhoca aqui, mano. Aê. Louco. Ah, é, né? Você é pai de piquex. A do bolo? Uhum. Peguei três enche o detector. Trouro. Que da hora. Olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. O Bahia pegou aquele negócio de energia. Qual? O que você pegou? Aí sim, Bahia. Energia? Tira energia, pô. Nossa, o Nick é muito burro, mano. Eu falei pro Nick que dava pra ele usar como escavadeira e ele não ouviu, mano. Nossa, que idiota, mano. Eu usei como escavadeira. Não usou nada. Não, imagina. Olha aí com o Bahia, filho. Ô, Bahia, joga umas tochas aí no chão pra mim quebrar. Ah, joga aqui, ó. Pra mim subir ali, ó. Isso aí. Regula não, regula não. Regula não. Regula não. Aí, tá bom, tá bom. Pô, pega a minha, ó. Cala a fita. É, com o Crook na árvore. Ah, é, não peguei. Tá bom, mãe. Tá bom, tá bom. Puta que pariu. Ele foi um bolo. Parai, mas a árvore não quer crescer, não, garfo. Será que ela é muito grande? Ah, meu Deus do céu. Caraca, ela quebra 5x5, viu? Quebra 3x3x3x3. 3x3x3, muito bom. Só um urso, um não. 9x3x3. Ai, 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 ai. Ô, louco. Você está em cima de mim. Vamos pegar essa quest de taladinha aqui, mano. Pois é, então. Aguarde, fi. Aguarde, é isso aí. Fala 9, hein? Ai, rapaziada, vamos ver. Nossa, ainda bem que eu saí de perto, moleque. É, tem que esperar, né, rapaziada, não tem que ter paciência. É paciência, mano. Mano, deve ter. Menos de 100. Mano, isso aqui não quebra, velho. É muito resistente, mano. Mano, dá a hora esse fogo ali aqui, velho. Essa drill. É que pra fazer isso é difícil, velho. Deu cagada de conseguir. Ressolante. É, Ressolante é boa pra caralho. Mano, dá a hora. Pra fazer isso é difícil, velho. Vai, cara. Muito bom, mano. Vanilla? Eu tô bolando uma série, Maria Games, do Mine Vanilla. Como quebrar mais um? Só que eu não sei se eu vou fazer ela no Mine de PC ou do celular, né? Aquele Bedrock Edition. Mas se eu vou trazer essa série, eu vou trazer. Provavelmente essa semana já eu trago. Mas eu não sei se eu vou fazer ela no Mine de PC ou do celular. Mas se eu vou trazer essa série, provavelmente essa semana já eu trago. Eu vou trazer essa série, né? Mas se eu vou trazer essa série, eu vou trazer essa série aqui. E aí galera, tudo bem? Nossa, que animação. Bom dia. Boa noite. Animação. Animação seria meu 4D. Ô louco. Olha o cara, mãe. Ô, sabia que você clica no chão com essa file? Eu sei, vira bolo. E gasta pra caraca. Caraca, alguém já pegou a picareta? É do Bahia, eu tô entrando aí, tá? Ah, tem que fazer string match, faz aí. Vocês começaram outro mundo? Aham. Bahia tá fazendo live, vai lá dar uma força pra eles lá. Por que eles começaram? Vai lá na live do Bahia. Ah, eu vou lá pra live do Bahia, deve ser mais legal. Faz a live jogando com... Sim, sim, Maria, vou fazer isso daí mesmo. 1.15.2. Eles são mais atualizados, com mais coisas. Por que não aparece o live do Bahia aqui? Eu já consegui um servidor também. Talvez eu pegue outro só pra... A CP007 GoldenEye, beleza? O que você tá, mano? De boa? Não entra aqui na mesma fase. Não tem comando, Maria. Eu não coloquei o Nightbot aí. Esquisito. Não tem comando, não tem nada. Se quiser pedra, tem pedra dropada aqui nesse lado. Caraca, a mulher queima. Ó, o cara tá comendo meu bolo ali, mano. Beleza. É um por si essa? É um por si ou ainda é dupla que vocês tão fazendo? É um por si. Ó. Então vai dar certinho, cada um vai pra um lado. Tchau, Vini. Tchau, Vini. Tchau, Vini. Tchau, Vini. Tchau, Vini. Beleza. Essas coisas aqui vão ser desnecessárias agora. O que eu vou fazer? Vou pegar pedra. Fala, Vini. Beleza? O que você tá, mano? Galera, eu já volto. Vini. Fala, vem ali, vini. Vai abrindo mais aqui. Sai embora aí. Fala, Cadiz, beleza? Vamo abrir mais um Look Block, viu? Vamos ver a When they're live. Fazendo Live de Fortnite, Vini. Java Edition, Java Edition. Pode sim. Eu faço a versão Java. Nóis, estourei. Aí mesmo, eu tenho que pegar a recompensa daqui a um dia que eu fiz, né? Ai carai. Watermill. 4.000, não sei o que que é isso aí. Fazendo Live Fortnite, Vini, aí sim, mano. Não sei, o YouTube não notifica, mano. Não aparece na televisão, não aparece nada, aí complica, velho. Quase pegar aí sim, Vini, boa, mano. Boa. PCzinho, básico. Vai dar pra você fazer uma live de outro jogo, pô. Os joguinhos daora no PC, mano. Live de melhor qualidade e tal. PC de melhor qualidade, mano. Consegue alterar tudo, tem bastante função no OBS pra você fazer sua live aí, mano. PC bugado. Beleza, Vini, beleza, mano. Isso aí, mano. Vai ter o Discord e tal, daora, mano. Como moderador, só participando das lives, Vini Games. Se você participar das lives aí todo dia e tal, hein? Não, não sei. Não tem contato no Discord, que é o que eu peço pra todo mundo que quer ser moderador. Caraca, Vini, você tem uma... Você tem uma criação de ovelha? Cabe como é, né? O que é isso? Que que foi, Vini? Mano, o barilho tá com um, tá com um... O veleiro ali. Ofendi. Que porra é o veleiro? Eu tô veleiro, Vini. O barilho virou pastor. Ô, beleza, Vini, beleza. Será que eu serve? Se você cortar alguém pra uma jab? Será que ela tá vindo colorida? Só ver se tem como baixar o teste de Minecraft pra PC, só pra dentro. Então, CP, tem como você baixar, mas é aquela versão da Bad Rock, sabe? Não é essa versão aqui, Java Edition. Não, se não me engano, tem sim. Vai no site da Mojang e cria uma conta lá, loga e tal. E lá em cima tá lá, Free Trial, se não me engano. Você dá uma olhadinha lá. Acho que tem, mano. Eu nunca consegui ganhar uma... Uma... Luffy Block em... Um Stone Block. Eu queria achar um ferro aqui, mano. Ouro... Tem que entrar. Caralho, véi. O que aconteceu aqui? Cadê? Eu vou explodir os baús. Eu cheguei meu rosto. Bahia é Hardcore. Isso aí, você tem que ser. Abrindo... Caraca, Bahia. Eu vi na hora que explodiu o negócio. Seis ferros. Vou voltar. Acontece, né, Mário? Você também é Hardcore, né? Abrações lá no meio dos baús. Caraca. Bugou, Tainá. Acontece. É comunitário, né, querido? Sim. Caraca! Aquela terra preta, véi. Outra, boa, boa. Vai. Só que você tá no meio da base dele, quer ver? Eu não sei, é verdade. Com certeza, tá no meio da base dele. Caraca! 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 Quebra as areias não, viado. Sai daí! Olha as ideias, mano. Tudo de Airbender Line. Caraca! 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 Deixa eu ver aqui ó, vai precisar disso. Isso aqui se faz madeira, papapapá. Quando ele chegar no cerco eu vou conquistar um tanto de... coisa hein? Então tipo, todo episódio de novo que vocês vão fazer vocês vão recomeçar? Não. Isso aqui, eu uso... pra quem que eu uso? Ah tá. Beleza. 800 mil por semana, que isso pô, 800 mil por semana é pouco mano. Caraca, caralho. Caralho. Imagina. Meu sonho. Meu sonho. Como assim mano? Twitch não permite. Não permite nada. Que caralho dele na Twitch? Tô na Twitch também. Qual é o meu nome não? Meu nome do canal. Ah, um abonimil. Tá. Beleza. Da então é ativar o meu nome do canal. Chuuu. 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 Boa noite. Boa noite. Fala aí. Bem-vindo. Quem é que lembrou? Seu padrasto. Não aceito palavrante das minhas lives. Dusty com água, beleza. Tem que fazer isso aqui, Civ e esse aqui depois. Ele já pegou uma em 12 e meio. Delia de Olympus 2? Vai lançar né? Nunca joguei Delia de Olympus, sei lá. Nunca nem... Não posso falar porque eu nunca nem joguei. Que é que? Pegou Bacon. Bacon? É Bacon dos deuses lá. Ai diabo do meu olho É, você é escondido, né? Você é sento escondido, né? Só porque o cara é japa Fala rapaziada Oxi, tem que ser, é nóia Fala, cara Fala, Natan Natan, marcando presença aí na live Isso aí Melhor jogo de zumbi Ele vai chupir os dois de zumbi Tá aberto Tão louca, já tão fazendo tudo aí É isso aí, Nica É isso aí, rapaz Peguei já a picareta lá do bolo Isso aí, Nica Sim, de zumbi Nunca imaginei que você ia de zumbi, cara Eu vi essa galas pintando hora Peguei? Não Ah Que diante, tá? Não, não adianta De vossa Eu tentei, eu não moro de pé De krill 2, code edition 2 De krill, o que que é de krill? É jogo de carro, né? De krill é jogo de carro, não lembro Ai, é o último chess club, hein? E agora? Será que vai ser alguma coisa boa? Ai, bai, você deixou as terras aqui, ô maluco Caralho, vai Ai, 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 ai Caralho, viado Vou morrer, viado Não, faz isso lá pra frente, ó Não, não quebra a terra, não, viado Não, tu fala que você faz esse bagulho lá pra frente, mano Não, não quebra a terra, não, viado Tem comida aí? Não, não tem bola aí, não Eu ponho a minha própria cabeça Tá louco Eu ponho a minha própria cabeça Pera aí A água tá pronta Hum Gaia, noob Ô louco, velho Que isso? Ô louco Chega mais na frente Na cara larga, mano Que isso? Ô, Nix, já pegou uma água Não Não, vou pegar a água Não Vai pegar a água Caralho, você vai pegar Eu tô precisando de outra Pra fazer a fonte Deixa eu ver Não, vai pegar a água Ah, vai contar a ovelha Vai, tá plantando a ovelha ali Pegava alguma tesoura Pra passar as ovelhas Pega uma lã Desse ovelha aí Posso pegar uma lã Também? Ou pega uma lã Sala colorida? Ou não? Não, só é branca Ah, legal Falou, rapaziada Ah, não sei, velho Não sei, mano Falta pouco tempo Não sei, velho Não sei, velho O que? Eu sou ela pequena Pra fazer o que, Gustavo? Vou fazer a cama Vamo fazer a cama Sentar e spawn point Vamo juntar e fazer elevator Pra subir rapidão É, tá Vamo juntar então Ó, uuuh Deixa aqui Já dá pra fazer elevator? Não dá Não dá A gente no mínimo nos 10 616 Beleza, vou deixar aqui no bolso Mas precisa de grana pra fazer ovelha Tem mais Lá Shhh 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 Tô esperando esse skin Tão muito tremendo Tô soltando Pois é, mano Ó Olá, Vitor Beleza? Não é que cê tá, mano? De boa Valeu pela presença desses B�é Para que serve esse renda 50% Lá Acho que eu tinha que pegar a Du civis E usar oigning Nossa, eu tô sem ... Comics É nisso aqui, deixa eu ver como é que faz o crash disso aqui, cara. Tem que colocar água, depois o dano. Ó que crucible, ó que crucible. Meu Deus, eu já tenho um negócio que faz água, é um negócio que você faz... É só você botar água dentro do negócio que faz play. Ah, é isso aí, Fernando. Os caras comentam na live do Bahia e ele nem responde. Pô, comer mais Bahia, ô, ô. Você vai permitir esse tipo de atitude, mano? Ô Bahia, cara. Que aí, Playzone? Ah lá, mano, os caras da moral, mano. É que eu tô focado aqui, velho. Ah, que isso, eu tô focado na live aqui, ó. Eu tô fazendo um milhão de coisas aqui, tá ligado? É que eu tô focado na live. É o Tony aí, filho. É o Tony que veio reclamar. Já arrumamos o servidor, já, Tony. Já chegou, velho. Servidor bala, mano. Sem de pin, suave pra jogar, mano. Já usei o modpack lá de boa, mano. Dá pra ficar trocando toda hora, ó. De pasta, de mundo. Mesma coisa que se fosse no computador aqui, tá ligado? Da hora, mano. Da hora, da hora. Fica vendo, fica vendo. Fala aí pra jogar isso aí. Um Sony block aí, Tony. Tô louco, velho. 259 mods aí. Não é preciso ainda. A casa do quadrado do baile de novo. Outra série com o mod. Vou sim, Gaúlio, vou sim, mano. Tá chegando o Minecraft Guerra aí, que a gente já tá com... Basicamente, acho que 13 participantes já, gente. Só tá pegando os 3 participantes. Eu vou tá trazendo, a partir de segunda, já tá em edição, já o primeiro episódio da série Galaxy World aí, ó. Galaxy World aí pra vocês aí. É, também tá... 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 Tá pensando em fazer a Galaxy... Galaxy World. É outro servidor pro pessoal jogar com o Bedrock Edition. Tá pensando, né? É outro servidor Bedrock Edition aí pro pessoal jogar também a partir de segunda. Pessoal também do Java Edition, que o Bedrock vai dar pra jogar o pessoal do PC e o pessoal do celular junto. E do Xbox também, então vai ficar da hora. Fala, Cauê, beleza? Então, umas 3, 4 séries aí pro canal, a partir de semana que vem, cara. Vai ficar da hora, mano. Ô Cauê, tem 260 modos, porém... A gente fica embaixo da terra, mano. Pode vir aqui, ó. Meu FPS tá travado. Se eu soltar, dá pra 200 FPS. 230, tá vendo? Cai pra 106, mas a média é... É 160, 150, mais ou menos, então. Porque é um mundo todo de pedra, tá ligado? Então não tem o que você renderizar, nem nada, tá? Ô, beleza, Rapids. Como é que você tá, mano? De boa? Ah, de boa não tá porque você tá sem Discord, né, mano? Mas é isso aí, cara. Que que você falou, Nif? Vou botar o Chunk até em 2. Eu coloquei o Chunk em 2 também. No FTB, ô, calma aí. FTB é lá o Chunk, mano. Ô, Bahia, vou tirar essa terra aqui, Bahia. Não, quebra não, viado. Ah, você tira da sua casa e o que tá pra fora você deixa, né? Não, é que eu não peguei. Não, é que eu não peguei a terra. Você tira da sua casa e o que tá pra fora você deixa, né? Essa porra não se move, cara. Não, eu não peguei a terra. Só um urso. Não, um não. Três. Foi três aí. Não deu pra me pegar a terra, mano. Mas era bom deixar ele. É uma bonsai, hein, filho? Ô, Nick, como é que eu quebro aqui o bonsai, velho? Ai, a bonsai como vai ir. Ah, tem que quebrar ele, mano, pra pegar a roa da madeira. Fala, Nathal. Fala. Fala, Nathal. Você tem que fazer o bonsai, pode? Já fiz, velho. Eu vou buscar a terra ali em cima. Posso pegar um... Uma gringa sua, Felipe? Pode. Ah, você já tem ferro? Aham. Pode pegar, pô. Já tem ferro? Vermiu. Mas não funciona, né? Assim que usa. Só um urso. É, eu sei. Eu sei, eu coloquei só pra ver se gerado, né? Mas não vi se é azulado. Só dois luxos. Mano, eu tô com fome, velho. Vocês não tem comida aí, não, mano? Tem 11 bolas aqui na minha casa. Vou ter que usar. Nossa, já foi metade, mano. Puta merda. Como vocês fizeram o Boney Bill? É, eu peguei da Klee. Fazendo... É, Dust. Dust no Civ. Com linha lá. Então, Sky Factory. Eu curti esse Stone Block, mano. O pessoal falou que o Sky Factory é parecido com o Stone Block. Então... Quem sabe. Parece que tem mais ou menos os mesmos mods aí, tá ligado? Vai dar para o Sky Factory. Faz 3, 4, 7. Puta vacilo daí. É, vamos ver na Hero Tower que a gente pode adicionar, mano. Vai quebrar, isso aqui não tem como reparar, não, mano Não, precisa ser mente Aí, vamos, vamos Tem sim, ó, Tainal O Bahia é o link na descrição, é o segundo link na descrição, se eu não me engano Puta merda, eu voltei pra baixo Parece que o Waynecrash vai crachar quando você volta Nossa, quando você sobe é num lugar aleatório, mano Puta merda, ferrou Só olhar a coordenadora do Galay, gente, peraí Menos 19, menos 250 Pra cá Menos 19, menos 250 pra cá Diamante já Também tô cheio dos gemas Tá menos 19, 254 Menos 19, menos 254 Ah, camada 4, camada 4 de altura Eu tô na 9 Não desce Aqui, ó Caraca, eu tô até vindo Ah, é, já deixa eu matar isso aqui, ó Puta, você tem esqueleto aqui, mano Puta merda Legal, legal Pilantra, mano Cadê os bolos? Ah, tem maçã Deixa eu olhar pros cabelzinhos Não tem bolos Não tem bolos Não tem bolos Acho que eu tenho uma aí Ah, é na pobreza também Não quer sentar na árvore, não? Não quer sentar na madeira, não? Não quer sentar na madeira, não? Não quer sentar na árvore, não? Não, não, não Não, não, não Cruce, vai com porcelane, boa nenhuma, fodeu, madiana. Atrás eu preciso de um bug, bolo, 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 bolo. Porque tá mais perto do... Mais... Beleza. Eita, pô. É bem devagar, né? Então, essa daqui... É bem devagar, né? Então, essa daqui... Esses esqueletos aí, mano. Aliás, deixa eles vim pra cá, ó. Essa aqui, essa aqui já é mais rápida um pouco a CP. Mais rápida do que a de pedra, mano. Só que ela quebra rápido, cara. Ela quebra rápido. Aê. Queria matar o morcego, cara. Quer pegar o morcego de morcego, né? Aê. Aê, não vai ter jeito. Vocês fizeram um salão aqui, mano. Quebra alguma coisa. É, sai daí, ó. Ele é de qual o mod. Esse aqui é do Tiny Progressions. Ah, mas tem coisinha da hora. Iron, sugar, candy, piquex. Emerald, apple. Diamond, apple. Coloreção de colorida. Coloreção de tier 3. Ah, tem coisinha interessante aqui, mano. Coisinha interessante, cara. Coisinha interessante, cara. Meu Deus. Poderia me falar no canal, não tá entrando o link. É do Bahia. D-U-B-A-H-I-A. Só pesquisar do Bahia Live, você acha? Do Bahia. 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 Tem couro aqui, mano. Droppou couro do morcego, mano. Wtf, véi. Droppou couro do morcego. Agora, pra mim saber a saída desse aqui. Tinha que ter waypoint, mano. Esqueci de marcar. Eu vou ficar preso nisso aqui, cara. Eu tenho certeza, mano. Eu saio e entro na dimensão toda hora, velho. Minério tá no chão. Você vai pegar o minério e você cair. Não faz sentido os caras ter possíveis. Não devia ter minério ali. É que você tem que minerar acima da camada assim. Não, eu tô na 4. Tem que ser acima da 3. Da 3 pra cima. Da 3 pra cima. Não, eu tô na 4. Tem que ser acima da 3. Não, eu tô na 4. A 3 pra cima. 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 O velha chata. Como é que faz clay, Felipe? Kenick? Faz clay. Como é que faz clay? Entendi nada. Como você fez clay? No crucible. Você fez água. Você põe dust e água. A live travou. A água primeiro e depois dust. A live travou. A minha ou a do... Não, a minha live não travou não. Dá pra me ver pelo cinema, Felipe? A minha também não. A minha é travado. Agora voltou já, Galassi. Nossa internet. É difícil fazer isso aqui. Void. Reinforça de obsidian. Ah, é loot. Ah, é loot. Face quest? Qual? Ah, não. Tem que queimar ela, peraí. É, rapaziada. Você sai aqui, ó. Pra gente fazer mais um... É, vai dar pra gente fazer um... Balde. É isso que eu queria fazer. Fazer o hammer aqui, ó. A gente fazendo um balde. Com essa finalha. Muito bom. Eu comprei o mod pra celular, mas ainda não atualizou aquela versão nova do Nether. O seu PC... Não, 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 não. O PC tem snapshot, a versão oficial mesmo. Não lançou ainda. Mas no celular é... É que já tem a versão oficial. Legal. Eu acho que é 1.16, se eu não me engano. Dá uma olhadinha no celular, cara. Porque já não sou ver lá nas procurações se tá atualização automática ativada. Dá uma olhadinha lá, mano. Dá uma olhadinha no celular, cara. Já não sou ver lá nas procurações se tá atualização automática ativada. Certo. Certo. Cadê as folhas? Preciso de folhas. Folhas, folhas. E... Faz uma olhadinha aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer um balde, ó. Faz ganhada, ó. Nossa, a gente tem que pôr aqui de novo, ó. Cadê a coerfeita, velho? Faz uma olhadinha aqui, ó. Faz um balde aqui, ó. Faz um balde aqui, ó. Pegar. 5,7, 5,5. Rebete? Faz um balde. 5,5? A gente precisa fazer uma olhadinha, velho. Vá! Devagar, por favor, de bom. 5,7, 5,5. 5,7, 5,4. 5,7, 5,4. Quaca! Lead, cooper, tin, alumínio, ósmino e ferro. Vão ser uns dez, doze mil, dez ou oito youtubers, se não me engano. Cada um tá chamando um amigo ou outro, entendeu? Eu já chamei os do canal, vai ficar aqui no Discord. Aí eu já chamei três, aí o pessoal vai chamar lá pra completar, tá ligado? Agora a gente vai fazer aqui o... Eu acho que consegui pegar boninho. Pra gente fazer porcelana. Isso que é foda, isso é chato pra caca, velho. É só a gente queira, hein? Massa, fazer o quê, né? Calma, deixa eu baixar um pouco a bolinha. Fazer tudo e tá chamando. Eu já saquei, já fiz o bagulho. Vamos pro nosso pet aqui. Vou pegar o pet. Olha o pet. O pet. O pet. O pet lock. A gente começa a fazer o... A água de bruxão. Aquela água que transforma a coisa em mob. Pra gente completar as quests. O grande é que a gente pode pôr. A lula nessa água, ela vira um gas. É, tá ligado. É, eu vou pegar o pet. É, eu vou pegar o pet. É, eu vou pegar o pet. Eu vou pegar o pet. Eu vou pegar o pet. Tem um peruco. Vamos ver o pet. Estou vendo um lugarzinho de onde. e aí e 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 é boa final e aí agora pessoal o 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